e sabe aqueles dias que você acorda horrorosa você não sabe o que fazer gente não adianta que não tem jeito você tá horrorosa e precisa sair ficar bonitinho então peraí que eu vou ter uma solução para gente primeiro vou começar arrumando o cabelo eu vou cachear ele vou ali reparto ele aqui de lado e e faço e reparto em duas partes que que eu vou fazer vou pegando mexinhas vou enrolar e vou envolver com papel alumínio fazendo um pacotinho ali e a chapinha já quente e vou pressionando uns sete segundos e vou fazendo assim cuidado gente para não se queimar porque o papel alumínio fica muito quente e eu já encostei e me queimei tá então fica o aviso aí para vocês não se queimarem então vou pegando assim mexinhas e vou enrolando vou fazendo o dedinho vou deixar mais uma partezinha para vocês verem e vou colocar o papel alumínio e deixe ele bem dobradinho vou todo o cabelo e vou pressionando com a chapinha e mais uma vez cuidado para não se queimar quando você soltar esse pacotinho é bom aí já é para vocês verem já metade dele toda pronta já né é vocês fazerem o mesmo processo faz o dedinho e vai apertando com a chapinha aí vai você vai ficar linda assim maravilhosa e aí depois que eu já tinha feito do outro lado eu deixei essas últimas mexas para vocês verem vou fazendo o dedinho e mais uma vez envolvo ele com o papel alumínio lembrando que a parte brilhosa é para ficar para trás é para para fora e a parte mais fosca você envolve o cabelo deixa para dentro tá a gente como eu queria meu cabelo bem encaixado eu coloquei ele até perto da raiz do cabelo porque eu queria ver como que meu cabelo ficava bem black eu sou apaixonada em cabelo encaixado eu acho lindo e meu cabelo achava muito difícil fazer cacho nele eu só deixava ele um do lado e aí para vocês verem tem que ter paciência para fazer o dedinho bastante cuidado e aí a parte da franja eu vou dividir ela em duas pentei o cabelo e aí eu vou dividir e faço a mesma coisa eu deixei mais para vocês verem como é que faz e dá para ver melhor e assim gente das técnicas de cachar cabelo eu acho que essa foi a mais eficaz a mais eficiente e que me encaixou de verdade meu cabelo eu sinceramente eu amei estou apaixonada vou fazer isso sempre agora e se você quiser seu cabelo mais um do lado você pode não fazer tanto assim pertinho da raiz como eu fiz tá pode deixar um espaço maior entre a raiz e o cacho e pronto aí você vai ficar parecendo dona florinda versão alumínio e agora para limpar o rosto eu peguei um pouquinho de grampo e prendi para trás para poder me maquiar tá peguei água micelar vou limpar o rosto faço por todo o rosto eu tô amando essa aguinha para poder limpar fica ótimo agora para hidratar minha pele eu vou usar essa aguinha hidratante da mac depois que seca venho com o primer e vou usar esse da contém um grama agora como base eu vou usar essa da merkey a minha cor é a b de 7 e vou dando batidinhas com a esponja da belize umedecida e aí Agora eu vou usar o meu corretivo da Tracta, na cor médio, e vou fazer um triângulo ali abaixo dos olhos O bom desse corretivo, gente, é que ele tem um fundinho amarelado, então já é ótimo, ele já cobre horrores a olheira Mas é melhor ainda por ele ter um fundo amarelado Agora com a esponja de queijinho, eu vou dando batidinhas também pra uniformizar esse corretivo O bom de você fazer a sua maquiagem enquanto está com alumínio no cabelo, é que assim ele vai esfriando e vai fixar bem mais Agora eu pego o pózinho translúcido da Mary Kay e vou selar o meu corretivo com esse pó Agora eu vou usar esse pó Mineralize da MAC na cor médio pra selar a minha base Um pózinho solto é mais pra selar mesmo, ele não tem muita adição de cor Agora eu vou pegar esse pózinho compacto da Contém 1 grama pra fazer o meu contorno Ali onde, quando você faz a boquinha de peixe, gente, o bico de peixe, onde você vê que afunda Você vai fazer ali a sua marcação pro contorno, é onde você vai dar uma afinada no seu rosto Vai dar uma sombra, vai ficar mais bonito Faço ali um pouquinho na testa, perto da raiz do cabelo Ali abaixo no queixo pra dar uma emagrecida Pego o pincel de esfumar menorzinho pra fazer ali no nariz Pra não ficar uma coisa muito grosseira Uso um pincelzinho de esfumar Agora eu pego o pincel Dual Fiber pra tirar toda a marcação que tiver muito pesado Agora eu venho com esse blush, ele é bem clarinho, é um rosa queimadinho da Contém 1 grama Se eu não me engano o nome dele é o Realista Mas ele é muito bonitinho, eu sou apaixonada nesse blush Agora eu venho com meu iluminador Soft Tendento E ilumino ali nos pontos altos do rosto Agora eu venho com a sombra Cravo Opaco da Contém E com o pincel número 15 da Vult E vou esfumando ali meu canto externo E vou trazendo pro côncavo também Esfuma muito, 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 muito Vem pegando sombra e esfuma, sempre Gente, se vocês estiverem ouvindo um grave É porque o vizinho de baixo tá ouvindo som Agora eu pego uma sombra mais escura É o marrom Camorço Opaco da Contém 1 grama também Pego o pincel de esfumar menor E vou escurecendo ali meu canto externo Deposito, vou esfumando com a mão bem levinha E vou esfumando, dou uma esfumada geral ali com o pincel da Vult Vou pegar meu iluminador e um pincel de sombra E vou depositar ele ali na minha pálpebra móvel Pra ficar um brilho bem bonitinho, uma coisa bem legal Pego um pincel de precisão e ilumino abaixo da sobrancelha Com o iluminador também E ilumino ali no cantinho da lágrima Ai gente, tava tudo quieto até agora Só começar a editar que esse povo começa a fazer esse monte de coisa Pego um pincel menor E esfumo ali abaixo nos cílios inferiores Só pra dar uma sombra mesmo E agora com a minha canetinha delineadora da Toque de Natureza Vou fazer um delineado gatinho E agora com a minha caneta de água E agora, muito rímel. Depois de passar bastante rímel, vou usar esse batom fã da Eudor, da Ricoche. E agora, chegou a hora da gente soltar esses cachinhos, né? Vou tirar os grampinhos que eu usei pra prender ali, pra não me atrapalhar na hora de maquiar. E vamos começar soltando ali. Olha, gente, como é que fica um cacho bem definidinho. Aí, você vai soltando sem mistério nenhum, é só puxar. É só ter paciência na hora de fazer, gente. Eu, né, me amando já, porque eu adorei ele cacheado. Ai, gente, eu achei que ficou tão diferente. Mas eu amei tanto, adorei. Aí, você tem a opção de soltar mais ou deixar ele mais cacheadinho. Então, temos a nossa make finalizada, o nosso cabelo finalizado, pra vocês verem. A cara da pessoa quando começou e agora se achando cacheada maravilhosa, gente. É uma make simples, mas que faz diferença, né? Ainda mais aqueles dias que a gente tá horrorosa e acorda e você não sabe nem o que você faz. Não dá nem vontade de sair de casa. Mas, tá aí uma opção pra vocês. Espero que vocês gostem. E um beijo, se inscreve aqui no canal, curta se você gostou. E me segue lá no Instagram, se quiser também. Aí, as fotos pra vocês verem, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.